Galera, se você procura Gift Card, é o melhor preço aí para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros Conheça aí agora a Seven Card, entrega imediata pra vocês, então link na descrição Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Novo jogo aí 100% gratuito pra você resgatar agora diretamente no seu Playstation 4 Isso mesmo galera, tem novo jogo e você pode baixar e jogar agora E detalhe que é pra todos e não precisa de assinatura E antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos E sem perda de tempo, bora lá E já mostrando aqui de cara pra vocês galera, esse jogo com emulação é o Capcom Arcade 2 Stadium Já tinha mostrado um pra vocês né, que tem até jogo disponível lá e tem mais um jogo pra baixar Acho que muita gente também já baixou Que é esse daqui galera, o Capcom Arcade Stadium que também está disponível pra você pegar E o Street Fighter 2 galera, que estava disponível, muita gente resgatou e não está disponível mais Como vocês estão vendo aqui o preço Então quem resgatou naquela época resgatou, quem não resgatou não resgate mais Por isso que eu falo pra vocês, corre pra poder resgatar os jogos que eu sempre mostro gratuito pra vocês Porque as vezes todo mundo pensa, ah que não sei o que, vai ser pra sempre E as vezes não, eu acho que talvez estava disponível somente por bug ou realmente aí a empresa disponibilizou pra todo mundo E agora como vocês podem ver está o preço aqui de R$10,90 Então vou baixar aqui agora galera, é bem curto mesmo galera O download vai ser muito rápido, é uma emulação bem pequena aí E vocês podem ver aqui ó, deixa eu ver O quantidade de armazenamento, nem aparece Não, vai aparecer assim ó, 1GB, 1GB apenas galera Então vai baixar muito rápido aqui Vou colocar pra baixar Bora lá, eu acho que vai ter algum jogo dentro desse emulador aqui da Capcom né, do Arcade Capcom Ó, já instalado, vamos lá abrir o Capcom Arcade Stadium 2 Bora lá Iniciando aqui, vamos ver se tem algum jogo disponível Tá ok Ó, acho que já tem um jogo aqui disponível hein Vou aceitar aqui os termos Tudo certinho, ok Ó, acho que já tem um aqui, esse daqui já está disponível hein Vamos ver se tem outro jogo disponível Ó, Street Fighter, Street Fighter 1 cara Dá pra comprar, é bem baratinho com certeza Vai ser 10 reais, alguma coisa assim Ó, Street Fighter Alpha 2 Tá aqui pra poder também pegar Mega Man, Street Fighter Alpha Street Fighter 2 Turbo Tem muitos jogos esse aqui galera É a versão mais evoluída do Arcade né Ou seja, tem o 2 né Então tem que ser mais evoluído mesmo Então os jogos lá do Arcade 1 é mais simplesinho né Então vamos ver aqui Vamos colocar no joguinho aqui É, realmente não tem Vamos colocar esse jogo aqui só pra testar mesmo O joguinho simplesinho que já vem com o emulador Mas vocês podem comprar também Lembrando galera, pra poder comprar outro jogo Você tem que estar com esse emulador instalado né Que tá aí 100% gratuito Colocar a ficha aqui Ó, pra colocar a ficha com Ih, tô perdido Coloca a ficha aqui gente Ah tá, ok A gente tá esquecido R3 coloca a ficha E bora Vamos ver esse joguinho aqui Que que é isso Nossa, bem simplesão mesmo Isso aqui parece Jogo de NES velho Até um pouco antes né Nossa senhora Aqui é simplesão mesmo E dá pra configurar também galera Dá pra configurar a tela Vou mostrar aqui pra vocês ó Configuração da tela Cadê? Onde que eu acho? Ó, configuração Configuração do De exibição Que você pode configurar Tirando aquela tela toda Deixa eu ver aqui ó Aqui ó Vocês podem tirar Deixando retrô Personalizar Tudo certinho Ó Vocês podem deixar desse jeito Com o plan de fundo 2D Vou deixar sem Aqui também ó Colocar arcade Deixar Assim Se aplicar alterações Sim E vai ficar assim Bem melhor Vai deixar O jogo Como antigamente mesmo Nossa cara Sinceramente Eu acho os jogos mais Os antigos Mais difíceis Do que o de hoje Caraca Os comandos E pessoalmente Nossa Me perdi todo o comando aqui Mas é isso galera Tá aqui 100% gratuito Arcade Capcom Arcade 2 Pra você resgatar agora Então Jogo novo aí Não sei Não é Vamos dizer um jogo Mas um emulador aí Que já tem um joguinho grátis Dentro dele Vocês podem pegar outros jogos E os jogos dele Que você pode pegar Galera Nessa partezinha rosa Aqui também ó Que fica mais fácil Pra vocês detectarem Né Desse novo emulador Desse novo O Arcade Capcom O Arcade Capcom 2 Igual vocês podem ver aqui ó Esse é do Arcade Capcom 1 Né Street Fighter 2 Dá pra comprar Esse aqui também ó 18,90 Então eu acho Tá um pouquinho mais caro galera Não achei aqui de 10 e pouco não Mas vocês vão procurando aí Vocês vão vendo os jogos Que tem lá disponíveis Pra poder adicionar Né Eu acho que dependendo do jogo Vale até a pena cara Principalmente os novos Street Fighter Novos assim Entre aspas né Tem o Mega Man também ó 18,90 Se você gosta de Mega Man Mas tá aí né 100% gratuito Capcom Arcade 2 Ó O IP Street Fighter 2 Que na minha opinião Aqui vale a pena Por 18,90 E vai vendo aí Os jogos que vocês acham melhor Principalmente se tiver uma promoção Acho que na minha opinião Tá no preço bacana E é isso Vídeo rápido pra vocês Desse novo jogo Que tá disponível agora Pra você resgatar No Playstation 4 Se você gostou Deixa a força de sempre Deixando seu like Se inscreva E ative o sininho Pra receber todos os vídeos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau.